Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain, aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos continuar passando mais alguns exercícios de dupla tarefa, principalmente para pessoas idosas, então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, nós estamos numa sequência de vídeos sobre dupla tarefa, que é aquela capacidade da pessoa conseguir realizar duas tarefas ao mesmo tempo, então por exemplo, caminhar e falar, caminhar e fazer contas, caminhar e mexer no celular, então a gente precisa dessa capacidade no nosso dia a dia, mas conforme a idade vai passando, a pessoa tende a perder um pouco essa capacidade, e aqui nos últimos vídeos nós tratamos muito sobre isso e vamos continuar ainda numa série de vídeos sobre dupla tarefa. E hoje a gente vai realizar alguns exercícios para melhorar essa capacidade, e por enquanto a gente está fazendo eles um pouco mais estáticos, a gente não está fazendo que a pessoa caminhe, a ideia é fazer de uma forma mais simples, de uma forma segura, lembrando que você sempre deve fazer ele se segurando em alguma coisa, próximo de um sofá, de alguma cama, alguma coisa que você consiga se segurar ou se apoiar caso precise, caso tenha algum desequilíbrio. O primeiro que a gente vai fazer, a gente vai fazer em pé, e o que nós vamos tentar? Nos últimos vídeos a gente fez na caminhada, mas agora a gente vai tentar fazer um deslocamento lateral, então para um lado e para o outro, desloca para um lado e para o outro. Então, de início, o que normalmente as pessoas erram? Dá o passo e vai, dá o passo e vai. Não, você dá o passo e volta, dá o passo e volta. Só que qual que é o componente de dupla tarefa aqui? Até agora eu só estou fazendo uma tarefa motora primária, não estou fazendo uma dupla tarefa. O que você vai tentar fazer? Você vai levantar a perna, você vai abrir a perna e vai levantar o braço contrário. Então, por exemplo, perna esquerda e mão direita, perna direita e mão esquerda. Vai para um lado e vai para o outro. Vamos tentar, esse deslocamento diferente ali, opa, errei. Tentando falar e fazer ao mesmo tempo, errei ali a dupla tarefa. Vamos tentar fazer até dez? Então, vai assim, vai para um lado e vai para o outro, conta um. Vai para o lado, vai para o outro, conta dois e assim até dez. Vamos tentar fazer juntos? Olha lá, para um lado e volta. Um, dois, três, quatro, presta atenção para não errar, cinco, Seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Descansa um pouquinho. E aí, foi fácil? Foi difícil? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Se eu errei, coloca ali também para dizer que eu errei, em que momento eu errei, porque às vezes eu faço aqui distraído, fico pensando no que falar, acabo errando. Então, presta atenção ali também na execução que eu estou fazendo. Mas, se concentre em como você está fazendo e na execução do seu movimento da forma mais correta possível, tá bom? O próximo que a gente vai fazer vai ser a mesma atividade motora primária, né? O deslocamento para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E agora a gente vai contando de três em três, ó. Então, eu vou assim, ó. Vou para um lado, vou para o outro. Três, um lado, para o outro. Seis, nove, doze, até trinta. Quinze, dezoito, vinte e um. Vinte e quatro. Vinte e sete. Trinta. E eu já volto e começo a diminuir. Trinta. Vinte e sete. Vinte e quatro. Vinte e um. Dezoito. Quinze. Doze. Nove. Seis. Três. E zero. Tudo bem? E você pode ir aumentando a quantidade também, né? Como eu falei já em outro vídeo, você pode começar no trinta, mas ir para o sessenta, noventa, cento e vinte e aumentando gradativamente. E aqui a gente já fez, né? Em outros vídeos também, contar de um em um, de dois em dois, de três em três. Mas nada impede de você ir dificultando também. Quatro em quatro, cinco em cinco, seis em seis, sete em sete e assim por diante, tá bom? E é só um start, é um início para que você possa pensar mais atividades para você fazer também, né? E aqui no canal a gente tem muito conteúdo, muitos outros vídeos que vão te ajudar também. E o próximo que a gente vai fazer, o último do vídeo de hoje, vai ser modificar um pouco. A minha primeira tarefa motora não vai ser mais com as pernas, vai ser com as mãos. Então, a minha atividade motora primária vai ser essa aqui, ó. Eu tenho que me concentrar e fazer isso aqui. E ao mesmo tempo eu vou marchar, tá? Então, ó. Então, eu começo com as mãos e aí eu vou marchando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu continuo com as mãos, tá, pode ser que canse, né, o antebraço ali, se você não estiver acostumado a fazer esse movimento, mas quanto mais você repetir, melhor vai ficar, tá? E aí você vai diminuindo o dez até o zero. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Muito bem. E aqui cabe também você ir dificultando, né, fazer de dois em dois, três em três, quatro em quatro e assim por diante, tá bom? E aí, deu certo? Conseguiu fazer? Coloca aqui nos comentários pra eu saber qual exercício deu certo, qual não deu, qual foi mais fácil, qual foi mais difícil. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu e compartilha pra que mais pessoas façam esses exercícios junto com você e mais pessoas colham os benefícios de fazer o exercício. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.